A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A apanhar os fazões e os perdizes e os perdigotos que andam por aí Mas que depois, no momento em que estivesse a cair com toda a ferocidade sobre os seus adversários Começasse a pensar Meu Deus, mas se dá em minhas costas, ando com fibromalgia Estou com um problema, quer dizer, e será que tenho caspa? Um pouco exótico, um pouco fora das regras Um pouco, digamos, a palavra que não é depreciativa neste caso Mas um pouco marginal E toda a vida dele foi assim É um homem um bocado avançado para o seu tempo E um bocado tardado para o seu tempo Se entendermos por viver no tempo certo Um tempo em que se entra em conflito Então o Luís Pacheco viveu no tempo certo Como uma casa fechada Que cheirava a bafio Entrava e dizia que isso era mal E entrava e ia abrir a janela E muitas vezes fazia correntes lá E houve muita gente que se constipou Desculpem A minha opinião de mim Opa, do que eu fiz Agora a opinião é muito sonábula Mas no que eu fiz Fui talvez melhor como escritor Como escritor Chamo Luís José Machado Gomes Guerreiro Pacheco Ou só Luís Pacheco se preferem Tenho 37 anos, casado, lisboeta, português Estou na cama de uma camarada Há seis pausas dormida É ansiado, mas não recebo visitas Também não me apetece fazer visitas A ninguém Estou bastante só Perdi muito Perdi quase tudo Perdi mãe Perdi pai Estou no cemitério dos telas Ah, isso é muito importante De onde vem o Pacheco e a família dele Eu penso que o Pacheco é escritor Graças à família também O meu pai é criança e diplomata As pessoas depois têm esta ideia do Pacheco De ele se fazer de pobrezinho, de coitadinho Mas o Pacheco tinha uma biblioteca Porque o Pacheco Da casa dele Não tinha censura O Pacheco podia ir à biblioteca Buscar o livro que queria Ler o livro que queria Naqueles tempos Liar tudo que vinha para lá Não havia espécies de censura Vinha lá em casa Ele é um grançanheiro De uma família burguesa Como digo Com até fumos de aristocracia Uma certa Uma pequena aristocracia rural É ele que o diz Aliás no texto Que ele dedica Ao seu inimigo de estimação Urbano estava às Rodrigues Quando diz que Entraram os dois ao mesmo tempo À Faculdade de Letras de Lisboa E o Pacheco diz Eu entrei com 17 Urbano entrou com 12 Ele me contou-me que O primeiro texto que ele tinha escrito Primeiro em todos Falava de um De um homem Que tinha conseguido fazer Um perfume afrodisíaco A partir de umas cuecas De uma menina Que tinha um cheiro Isto faz-me muito lembrar Aquele livro do perfume Do João Batiste de Grenouille Do Patrick Sosquinde Mas o Pacheco Fez isto Portanto quando Tinha por volta Dessa altura 11, 12 anos O Pacheco começou Muito no vidro Portanto lá Com 11, 12 anos A fazer aquele Aquele jornal Lá no Liceu Camões E é o primeiro editor De José Cardoso Pires São colegas no Liceu Camões Luís Pacheco Inventa Um jornalzinho Chamado Pinguim Não é mosquito Porque o mosquito Era um dos que ele lia Com um pequeno Pormenor Cardoso Pires Exigiu Ao Luís Pacheco Direitos de autor E o Luís Pacheco Conta Na literatura comestível Que teve de pagar A bela fortuna De 5 tostões Ao Cardoso Pires De direitos de autor De facto é o lançamento Do Pacheco Como editor Aos 11, 12 anos Com o Pinguim Porque já começa A apagar As intervenções Um dos projetos primeiros Que ele teve Foi de querer editar coisas Ser editor Editor Naquilo que antigamente Era o editor O editor antigamente Era de facto Com um projeto literário Como editor Era isso Fiz uma obrazinha gira Uma obra gira Mas claro Sem Precisar de dizer Muito além Não podia Ser muito além Não podia Nunca A livros Assim Pobres Ou ser grandes edições Não podia Dar isso E o pai O pai solitou Que o que quis E com quem quis E como quis E quem procurar ver Nas primeiras obras Que foram editadas Pela Contraponto Vê que há ali Um projeto literário Eu posso Eu posso ver Que a minha grande Qualidade é Coisas que eu não gostava Pst Fora Havia e há No Luís Pacheco Um sentido Digamos de honra De honestidade Que é Por um lado Intelectual Porque ele Do ponto de vista Intelectual Tem uma honestidade À prova de bala Não Não Espera aí Espera aí Espera aí E é Em 1950 Que o Luís Pacheco Cria A Contraponto Depois de andar Muitos meses À procura De um nome Para a sua editora A Contraponto Era um caderninho Era um caderninho Que eu fiz Com muito sacrifício Porque tive que empenhar Comprei-me Máquina de escrever Em Pinheia Comprei de leste Pulseiras de ouro Em Pinheia Penso que foi uma das coisas Mais meritórias Que ele fez É fundar a editora A Contraponto Onde foram publicados Textos bastante importantes De escritores Mais tarde De grande nomeada Como o Roberto Welder O Marcio Cesarini O António Marilis Boa E que na altura Não eram Tão conhecidos Como se tornaram Mais tarde E que não tinham Grandes facilidades De publicação Luís Pacheco Entre 1951 E 1957 Publica O grosso Ou o essencial Ou o que de grande Há na obra De Mário Cesarini As escrituras não eram Tudo Companheiros De mesa de café O Grupo de Gelo Era um grupo Que Que Dava às suas raízes Um surrealismo Luís Pacheco Costumava Dizer que era O sacristão Do surrealismo Frequentou o meio O meio surrealista Divulgou-lhes os textos Mas Os textos Do Luís Pacheco Não são propriamente Texos surrealistas Quanto muito serão Textos neo-objeccionistas Isso era tudo teatro No fundo Eram simplesmente Modos de escandalizar Modos de provocar E eu penso que ele já Não tem nenhuma Eu creio que ele já Não tem nenhuma ideia Daquilo em que Consistia o neo-objeccionismo Porque também Nunca ninguém Nunca ninguém conseguiu Entender essa coisa É uma ideia de gozo Não liga-se isso É uma ideia de gozo É uma ideia de Havia o neo-realismo E eu lancei o neo-objeccionismo Não lancei-me parte De uma É uma espécie Era gozo O neo-realismo E por aí Ele não seria um realista Mas também não era um surrealista Seria talvez um idealista À sua maneira Sabe o que é que ele era? Era Luís Pacheco O primeiro editor Do Marquês de Sade Foi o Luís Pacheco Numa altura Em que o Marquês de Sade Em Portugal Era mais do que proibido Não é assim? Quem é que hoje Imaginaria que Publicar um livro De um livro De poesia erótica Fosse parar à prisão Na época Era assim que acontecia O Luís Pacheco Vai publicar Sade Como já se disse Pela primeira vez Pirandelo Kleist Ionesco Tio Renumado E tantos Tantos outros autores Que em publicação